Todo mundo já ouviu falar que gato tem sete vidas e volta e meia ele acaba gastando uma delas. A equipe da TV Brasília, inclusive, registrou o momento em que uma fêmea era resgatada na Asa Sul. É uma vida que nós temos que salvar, seja ela qual for. Estamos aí para salvar vidas, entendeu? E a qualquer momento, 24 horas por dia, dependendo de qualquer animal, qualquer ser humano. O resgate foi bem sucedido, mas ao cair na rede, a gata quebrou uma das patas. O corpo de bombeiros não tinha para onde levá-la e soltou na quadra. Foi aí que a nossa equipe resolveu seguir com o animal até uma clínica veterinária particular e a saga continuou. O resultado foi que a gata precisa de uma cirurgia que custa quase seis mil reais. O jornal local mostrou o caso e conseguiu o procedimento. Depois da consulta, procedimento feito, agora ela vai ficar aqui aguardando a cirurgia. O que você fez ali na perna dela? A gente faz uma bandagem de conforto, né? Como o animal está com o membro solto, o osso está solto, e aí isso causa um desconforto para o paciente. Então a gente faz uma bandagem de conforto que ela fica até o dia do procedimento cirúrgico. Pelo menos dor ela não vai sentir, né, doutora? Não, de jeito nenhum. Mas nem todo animal tem a mesma sorte que a neguinha. Ou até teria se o primeiro hospital veterinário público do DF tivesse saído do papel. O governo da época prometeu entregar a unidade em julho de 2014, mas até hoje nada foi feito. Enquanto isso, milhares de cachorros e gatos vivem abandonados nas ruas do DF. O que deveria acontecer é a consciência, o incentivo do governo a promover mutirão para fazer castração das fêmeas ou dos machos, diminuir a população de animais da rua, procurar incentivo, se lá incentivar para a população adotar. Alguma coisa deverá ser feita nesse sentido. Muitas vezes a gente vê que os pacientes são abandonados porque as pessoas não querem pagar o tratamento, não querem levar o tratamento até o fim. Então nunca desistam dos seus animais. Eles nunca vão desistir de vocês. E também, talvez, encontrar um novo dono ou uma nova dona, né? Porque eu acho que alguém ficou muito tocada com a gatinha. Com certeza. Eles sempre tocam muito o nosso coração, né? Não tem jeito. Quem ama a profissão, com certeza, olha para eles e fala que vou levar todos para casa.